E aí galera do canal, estamos aqui com a terceira parte do detonado de God of War. Na segunda parte que a gente teve aquela luta épica com o desconhecido. E hoje estamos aqui voltando com a terceira parte. Espero que vocês tenham gostado da segunda. Vamos aqui começar a iniciar a terceira aqui. Abriu uma cratera aqui no chão quando a gente fez aquele... Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito. Provavelmente deve ter matado não. Você podia ter morrido. Não me deixa sozinho de novo, tá bom? Tá bom. Sobe. Você já teve que matar gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário para sobreviver. Os animais eu entendo. São comida. Os drogher já deviam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. Não se deixe avalar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Entendi. Isso tava aqui esse tempo todo? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor. Tá. Não tem pra onde ir daqui. Só se atravessar a ponte. Tem que abaixar aquela ponte ali. Eu não consigo subir não. Tem que girar aqui. Acha que dá pra baixar daí? Bah. Consegui. Garoto. Sim pai. Vou destruir essas caixas aqui. Porque geralmente se acham uns itens. Espera como você vai atravessar agora? Gostar de jogar aqui. Gostar de jogar aqui. Gostar de jogar aqui dentro. Galera. Gostar de jogar. Bem simples. Isso a gente já tinha feito no primeiro episódio. Aquele balde pendurado é para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odin os enchem de presentes e os penduram longe do alcance de ladrões. Aquele parecia bem velho. Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. Tá ruim de milho, hein, amigão. É, o mínimo vai ter que subir aqui, né? Pai, a gente vai encontrar mais pessoas? Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Sim. Tem um baú lá. Vamos lá pegar esse baú. Muito me interessa. E aí? Um. 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 Olha! O tempo todo tinha um ciclo de proteção ao redor da floresta. Mas... ele foi rompido ali. Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pilha. Mas por quê? Cara, o gráfico tá sensacional nesse jogo, hein? Sem olhar pra trás. Eu não sei. Eu não sei. Tá bom, tá bom. Não viram a gente. Posso atirar? Espere o meu sinal. Vista! 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 Tudo certo! Miniminigo atacando! Cuidado! Tô pronto! Tô pronto! Cuidado esquerdo! Tentei! Lista! Preparado! Estão atirando de novo! Tome! Toma! Fui. 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 Vou dar uma circulada aqui. Estou com a fúria de esparta cheia, vou precisar. Vamos estar... Deixa eu ver, eu vim daqui, né? É, eu vim daqui. Garoto. Sim. Tem um povo de Yotnar adiante. Yotnar. Gigantes. Consegue ler isso? Um pouco. Só as línguas que a mamãe sabia. Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados. Entende? Isso é muito bom. Deixa eu dar uma... ...abilidades. ... Quanto que eu tenho? 335. ... ... ... ... ... ... ... Não tem nada. Tá continuando aqui. Cara, já peguei tanto barra de ouro e não tem. Aham, já tá. Aham, já tá. Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiras. Velocidade reduz precisão. Tá bom. Ei, acho que tem um balu ali. Não dá pra passar aqui. Hmm, toque de réu. Ataque único leve. Uma rápida rajada de energia que interrompe e afasta todos os inimigos próximos. Você obter a VJ de ataque. Ah, mas você pode engartar a Jornal da sua arma. Beleza. Ali um é mais quadrado. Nossa, como você fez isso? Ele afasta os inimigos. Vá. Obrigado. Olha a montanha. Vamos. Ainda não. Tudo bem. Viu? Vai, socorro. Segure. Rápido. Vou cair. Fique calmo. Quase lá. Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa atrapalha. Desculpa. Mais droga. Mas estão parados. Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos. Estão vivos. Lembre, precisão é melhor que velocidade. Estão vivos. Ataque de cima! Ataque de cima! Ataque de cima! Deu bastante dinheiro aqui. Ataque de cima! Tem alguma coisa quebrando a parede! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu isso? O quê? Vamos ver. Fique perto. A bruxa. Acho que vai ser a parte da bruxa. A gente vai em direção à música bizarra? Ela desapareceu. Ah, pega! Tchau, tchau. 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 Ano? Ainda não entendi porque aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse garoto, não sei nada sobre isso. Aço maleável, suffering... A gente tem que subir lá de novo, mas como? Me siga. E agora? Acá. Ai caraca! Por trás! 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 Tchau! Mas só o Tarzinho. Continuando aqui, deixa eu ver. Tem um item aqui em cima. Parece ser bom. O que que é? XP. Um baú. Pra cima dá pra subir? Não. Beleza, vamos continuar aqui. Tem aqui. Conhecimento adicionado, vamos ver o que que é. O reino dos anões está garantido pela promessa de proteção contra os nômades de Hell. Fizeram dos Argandianos ao Guardiões de suas fronteiras. Agora os Vanir não tem como pedir ajuda a Svartael Frein, graças a visão de Odin. Os Elves permanecem distraídos o suficiente e todos os planos estão em andamento. Ah, é mais um. Deixa eu ver, eu vim daqui né. Vou ter que descer. De quebrar essa ponte aqui. Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas, já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto? Não quero mais ouvir. Deixa aqui se tiver inimigo. Um ali. Um ali. Um aqui. Outro ali. O que que não quer pegar? Muito longe. Falta mais um. Cadê o outro? Cadê o outro, galera? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? O que 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 tá aqui embaixo? Dá uma procurada. Ele tá por aqui. Não é possível que esteja longe longe. Será que eu deixei passar e não vi? Será? 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 aqui lá né é que lá mesmo é ele mesmo lá agora como é que eu vou toma lixo Oh... E Nova Submissão... Eita, que daí bruxa? Vamos estourar a raiva aqui agora que parta. Nossa, velho, bate muito, mano. Nossa. Nossa. Ai, galera, o negócio tá doido aqui. Vou encostar ali no canto aqui e deixar isso aí não. É. Coragem, garoto. Foi, foi. Demorou, mas foi. Agora vamos tentar fazer aquele segredo ali. Cadê? Aquele segredo que a gente tinha visto. Perfeito. Voltar lá. Fui aonde? Vim pra cá. Pra cá, né? É, tem que estourar aquilo lá. E agora que jeito que eu vou jogar o machado lá? Deve ser por aqui. É, por aqui mesmo. Beleza, agora vamos voltar lá. Beleza, agora vamos voltar lá. Virou... Aqui pra nós. Uma sunday em doom. Tá avançando aqui, deixa eu ver. Aqui a gente fez tudo, né? Eita, agora é só. E agora ali ó. Conseguiu. Moleza. Aqui tem mais um baúzinho aqui. Será que é segura entrar? Acha mais segura aqui fora? Vamos dar uma alpada aqui pra ver o que que nós tem aqui. Força. Uma rápida rajada de energia que interrompe faz todos os inimigos. Vamos ver aqui. Não dá pra comprar, hein? Qual que é esse aqui não? Pá, pá, pá. Para executá-lo. Aê, vamos comprar esse aqui. Boa, não dá pra comprar. Fechou. Quadrado, quadrado. Aê. Eka. Que cheiro é esse? Ah, aqui ele vai enfrentar um gigante, no mínimo, né? Ah, bem que fala que é o desconhecido de novo. Ah, não. Estão intocados. Olha. Alguém faz o fogo. Sim. Suas facas. Tantos dias sem carne. Carne? Esperança. Esse cara é canibal? Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Um pouco a vez. Essa luta é só minha. Nossa, eu só dei uma no cara e o cara morreu. Ele é só homem. Lembra de deixar ele vivo. Ixi. O cara é mais fraco que os drogas. Já foi. Escutei uma. Da onde que me pegou? Tem mais. Olha lá o safado onde está. Dois. Toma. Pois é. Dois! matou o cara não conseguiu matar o animal agora não teve que matar o cara não deixe isso afetar você a nossa jornada eu estou meio que possuído é um de gelo falar eu cuido disso eita não guarda esse machado ai morri 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 não não ia quase morri galera toma seu lixo está ferrado achei mais a vida aqui boa foi foi acabou eu quero sair daqui então se recomponha precisamos achar a saída quebrar que geralmente tem uma coisinha que aqui aquela corrente vai levar a subir e abaixar a corrente pra gente o tamanho do cretos perto dele man é louco o menino está desanimada a corrente vai logo menino você está abalado garoto esqueça ele teria te matado eu sei tive que fazer aquilo eu sei mas aqui então vamos pra casa garoto o que desistir assim tão fácil e logo no início eu não vou desistir consigo só tenho que sabe recuperar o fôlego pode vir eu tô pronto boa beleza nós temos aqui nada continua aqui escute bem pra ser eficaz no combate o guerreiro não pode ter pena do inimigo a jornada é longa e implacável não é pra garotos você deve ser um guerreiro o que tem aqui recursos aço maleável de maçã de dom duas maçãs dá pra descer aqui né o caminho da montanha da descida aqui deixa eu ver aqui é aquela parte que a gente estava em baixo é só pegar um item mesmo é ao solar aqui será que dá para dizer que ele passa livre dá mano não tem que destruir 51 cara vamos voltar lá vamos subir lá para ver o que tem lá para lá o que é isso é um camelo com cavalo essa coisa maldita não quer atravessar a ponte ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali como é pai joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte aquelas com o tronco branco a árvore de tronco branco e folhas alaranjadas ali do outro lado da ponte ahhh sim aqui ó que é um inimigo disfarçado você tinha razão ei você deve ser esperto ou sei lá menino você é menino né ela tem nome? sei lá a mal educada nunca quis saber o meu então não perguntei haha qual o seu? brock pera lugar ei você não vai acreditar mas mistura de elefante com camelo fui eu que fiz eu e meu irmão um dos melhores não deixe ninguém mexer nele além de nós dois tem que tomar cuidado ou ele quebra e não tem conserto eu faço umas melhorias agora se você quiser seu filho da mãe ahhh ele é tipo um ferreiro melhora nossa arma eu não acredito vamos garoto tem uma runa com forma de garfo em baixo do cabo ahhh digger becadum burps fuck ralph essa era nossa marca antes de a gente se separar tem metade aqui viu só olha quer melhorar o machado ou não demorou espero ver resultados cadê a outra parte da marca? ah com meu irmão idiota mas o talento é todo meu olha vamos nessa aprimorar a arma hmmm força o nível de poder de buscação no prisioneiro 3 para ver os atributos único único tempo de recarga descrições aprimorar a arma beleza beleza ficou com mais força é isso isso armadura peitoral armadura de atreus at kolhof livог defesa 4 força dos defesa 10 essa daqui eu sei que seus ordens de armadura suficiente mas pra que arriscar? que par Alguma coisa para o menino? Deixa eu ver... Aço maleável... Esse por fraqueza dos inimigos... Inimigos estrangulados por atrius recebem mais dano. O que é isso? É uma armadura natural. Mais alguma coisa? Fechou. Os nossos amiguinhos que estavam escondidos na Zara... Por isso voltaram querendo mais. Vai lá, use esse machado! Eles faltam pra mim, ladrais? Só se você não quebrar nada. Ah! Ah! Viu como melhorou? Dá razoável. Ah, ele achou razoável. Sabe o que é razoável? Essa sua ginga anda pisando em merda, é? Ah! Mais um! Cadê? Boa! 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 Deixa eu dar uma olhada aqui... Tem pra cá, né? Mais um item... Dá pra descer aqui? Não dá pra descer. Beleza, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ficou um pouquinho longa aí, mas... É o que deu pra fazer hoje. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí. Deixa o seu gostei. Até o próximo episódio. Fui.